Fala galera, sou o Luiz Lopes e o vídeo de hoje para falar sobre essas duas oportunidades, é isso mesmo A Oji Bikes baixou muito o preço da Oji 7.3 com o grupo Deore e também a 7.5 que vem com o grupo GX E bora lá! Senti a picadinha, passei a mão do mosquito pegando, metendo ferrão em mim aqui agora, ô louco! Oji Bikes baixou! Senti a picadinha, passei a mão do mosquito pegando, metendo ferrão em mim aqui agora, ô louco! Então galera, estou falando de oportunidade porque essas duas Bikes aqui agora, no preço que estão, eu pelo menos não conheço nenhuma Bikes que dê para concorrer em mesmo nível que elas ali, pelo preço, pelo custo-benefício que as duas... Acabam passando para quem for pegar qualquer uma delas A Oji 7.3, ela já foi mais, se não me engano ela já foi quase R$ 9.000,00 essa bike, R$ 8.000,00 e alguma coisa E hoje ela está por R$ 6.990,00 e ainda tem mais desconto se quiser comprar a bike no Pix, né? A Oji 7.5, é uma bike que foi perto ali dos R$ 12.000,00 e hoje ela está por R$ 8.990,00, tá? São duas Bikes, eu decidi trazer as duas junto para poder também, né? A galera do canal aí é ficar sabendo primeiro dessas promoções também e também, né? Primeiro não, né? Porque a galera que assina a nossa newsletter lá na upgradebike.com.br acaba sabendo sempre antes porque já recebe o e-mail, já fica por dentro ali de tudo que está acontecendo, né? Todas as novidades, inclusive as promoções, né? Que vem acontecendo aí, que vem rolando Mas eu decidi trazer, né? Enfim, as duas Bikes juntas, duas bicicletas juntas Justamente porque elas têm muitos itens que são muito parecidos Mas também tem alguns itens ali que tornam uma bike bem diferente da outra A 7.3 sempre foi uma bike muito procurada, mesmo quando ela estava ali perto dos R$ 9.000,00, R$ 8.000,00 e alguma coisa Já era uma bike que ela era considerada um ótimo custo-benefício Já a 7.5, nesses R$ 12.000,00 e alguma coisa, a galera acabava optando ou pela 7.6, né? Que é um nível acima ainda da 7.5 Ou então a 7.4, que tinha um preço muito parecido, né? Mas vinha aí com o grupo completo Shimano SLX, tá? Que a galera curte demais Então não era uma bike tão procurada, pelo menos aqui, né? Mas agora no preço que está, galera, ficou sensacional mesmo Porque ela baixou, tipo, ela era um pouquinho acima da 7.4 Agora ela está quase R$ 2.000,00 abaixo da 7.4 Então ficou sensacional mesmo, uma questão de preço da bike Semelhanças entre as duas O quadro, né? É uma semelhança porque ela vem com o mesmo quadro, muda as cores, né? Da 7.3, você já está vendo as imagens da bike aí Da 7.5 Já dá pra deixar nos comentários ali qual delas é a mais bonita, né? Primeiro passo, qual é a mais bonita? Segundo passo, o quadro é exatamente igual, né? Como eu estava comentando, o ângulo da direção é 68 Então a Oja, ela possui uma geometria bem acertada É uma bike bem legal de rodar O quadro a gente sabe que aguenta porrada Muito raramente aparece qualquer garantia da Oja Mesmo tendo tantas bikes rodando, né? Então realmente, muita qualidade no quadro já Dá pra falar com o avião acima, cão? Além disso, as duas bikes vêm com o mesmo cockpit, né? Então é o cockpit todo ITM Tá o canote, mesa e guidão da ITM Que já é uma marca, ITM é uma marca italiana Que a Oja já trabalha aí há algum tempo E que está rodando nas bikes aí Que veio até na minha bike ali Eu estou rodando com ele do jeito que veio, né? Só troquei o canote porque daí na minha bike Eu coloquei um canote retrátil, beleza? E se você tem qualquer 7.2, 3.4, 5.6 e quer colocar um canote retrátil Aqui na Upgrade Bike, você consegue colocar também, tá? Sem perder garantia Aí fica muito bom, beleza? Então é um segredinho nosso aí Porque a bike, ela não vem com cabeamento ali, né? Com a passagem específica pra poder colocar um canote retrátil Mas aqui a gente consegue colocar sim E além dessa semelhança de cockpit aí O selim é exatamente o mesmo, né? As duas vêm com o selim da Velo Exatamente o mesmo selim E esse selim aqui que a galera acaba Quem pega acaba não trocando, né? Porque realmente traz bastante conforto pra maioria dos ciclistas, beleza? Outro detalhe Semelhança entre as do Auto Bikes Pneu Quem dá Booster Pro pra Thumblings, né? 29 por 2.2 Um pneu que possui as garras mais próximas Pra trazer aí bastante rolagem na sua pedalar Então é uma bike que ela tende a desenvolver bem a velocidade Os aros são os mesmos aros também Aro, Alex, Rins, Raio também O que que muda, né? Agora começam as diferenças entre as bikes Cubos Na bike 7.3, que vem com o grupo Shimano O cubo é Shimano, tá? Na 7.5, que vem com o grupo Ishan O cubo também é da Ishan Ambas as bikes Vem com suspensão Manitou Manitou I love you Porém, são modelos diferentes, né? Manitou, a gente sabe que desde a linha de entrada Todas elas são O funcionamento dela é excelente Atropela tudo mesmo Dá muita diferença na sua pilotagem Dá mais controle E dá melhor a performance, claro Porque você vai cansar menos Porque uma suspensão que atropela mais Acaba trazendo menos impacto pra sua mão Traz mais controle Então, suspensão Manitou Qualquer uma delas vai funcionar muito bem Porém, na 7.5 É um modelo acima da 7.3 Na 7.5 vem uma maquete Comp Que daí tem ajuste de retorno Compressão a ar Também Travamento remoto Porém, existem algumas diferenças entre elas ali Que vai fazer com que a maquete Comp Comp tenha um pouquinho Te forneça, né? Um pouquinho mais de performance Por conta de melhor leitura de terreno Do que a Manitou Marker, né? Embora, a Manitou Marker também vai ser muito boa E as duas suspensões vem exatamente com a mesma alavanca de trava remota, né? Então a alavanca é a mesma, muda a suspensão As duas vem com 100mm de curso E também são boost E outra diferença A 7.5 que vem com o grupo ISRAM Vem com os freios também da ISRAM O Level TL Que é um freio que funciona muito bem, né? A galera acaba gostando muito E dá pouquíssima manutenção, né? Quase nada mesmo Então é um freio muito bom Na 7.3 já vem Um mosquito me pegando aqui Vem na 7.3 Um mosquito pegando Tá, vamos lá Na 7.3 já vem com os freios Shimano Deori M4100 Que esses freios aqui Eles são utilizados Em muitas e-bike Então é um freio que tem um bom poder de frenagem também Dá pra dizer que é praticamente um Empate técnico Então o freio da ISRAM Nível acima ainda do Deorizão aqui Que tá na 7.3 Tá Depende do tipo De pilotagem que você vai utilizar a bike, né? Dependendo da onde você for rodar o freio Vai ser melhor Outro vai ser melhor Beleza? E agora vamos à principal diferença entre elas, né? Na 7.3 Vem com o pé de vela Deori Ou Race Face, né? Mas praticamente todos aí Estão vindo com o pé de vela Race Face Que eu acho O mesmo nível do Deori Na 7.5 Vem com o pé de vela ISRAM NX Teoricamente seria Até abaixo do Deori Tá? Então é uma bike Com valor acima Da 7.3 Porém o pé de vela Ele seria É que na verdade Eles não se encaixam Em nível Tá? Ele seria No mesmo nível ali Ou então um pouquinho abaixo do Deori Porque um acima do NX É o GX Que daí já entra numa linha Como se fosse XT Tá? Então tem o Deori Shimano Deori SLX E XT Essa escada O NX Ele seria um pouquinho abaixo do Deori Né? Mas quase o mesmo nível E o GX Que é uma linha acima Ele já chega lá no XT Da Shimano Então ele pula duas linhas Tá? Então tem essa diferençazinha ali Que vai funcionar também muito bem Se fosse um pé de vela ISRAM Com movimento central Power Spline Né? Que é esse que vocês estão vendo na tela aí Eu ia falar que realmente aqui Ia ser bem inferior Mas como é um NX ali Já com movimento central Dub É, acho que daria pra colocar ali No mesmo nível do Deori Beleza? Mas a grande diferença Tá no K7 Corrente Câmbio Traseiro Né? Corrente de 12 velocidades Na 7.3 Shimano Na 7.5 ISRAM Mais Né? K7 e câmbio 7.3 Vem com Renomado Câmbio Shimano Deori Beleza galera? Então é o K7 1051 Com O câmbio Compatível Né? M6100 Pra essa bike aqui Na 7.5 Tá vindo Um câmbio Ica 7 ISRAM GX Então o GX Se você for ver As linhas de bikes De várias marcas Né? Não tô falando só da Oji Normalmente uma bike com GX Ela tem o mesmo preço Da XT Tá? Da ISRAM GX O mesmo preço da Shimano XT Então teoricamente Né? Elas são São de mesmo Nível Né? Pelo menos Na parte financeira E também De benefício Pra galera Porque realmente São duas bikes Que saem De acordo com a preferência Do ciclista Né? Não tem como falar Que uma é melhor Que a outra São realmente Muito próximas Ali E vai depender A marcha leve A marcha leve Vai ser um pouquinho Mais leve Do que a marcha Da 7.3 Mas tem gente Que prefere Shimano Tem gente Que prefere ISRAM A diferença Das bikes 7.5 Tem aquele Upgrade Né? Digamos assim Freio Eu diria Suspensão E o grupo 2 mil reais De diferença Ela tá 8.990 Como eu comentei No vídeo E a 7.3 Que a gente Já fez Várias encomendas E realmente Tá acabando Essas bikes Então seja Rápido Né? Porque a galera Tá indo Em cima Mesmo Da bike Tá aproveitando A promoção Fica por 6.990 Talvez essa Que estamos Mostrando no vídeo Talvez quando você Clicar no link Que vai estar Na descrição Desse vídeo Já não tenha mais E a 7.5 A mesma coisa Né galera Então seja Rápido Se você tá Procurando por Uma bike Desse nível Aí Essas bikes Aqui dá Pra iniciar Em competição Né? A galera Que quer Sentir O que é Uma corrida Quer começar A rodar Mais E melhor Né? Então São bikes Que dá Realmente Pra poder iniciar Porque elas São bicicletas Resistentes E que vai Te auxiliar E vai te ajudar A ter um bom Desempenho Claro Tem bikes Muito mais Top Né? De carbono Com outros Kits Também Tudo Mas Né? Se você Quer iniciar Nesse mundo Da competição Então Só quer Melhorar Seu desempenho Seu conforto Sua segurança Então Essas bikes Aqui Qualquer uma Delas Vai atender Super Bem Beleza? Apresentada Essas duas Mega oportunidades Aí Então Deixa nos comentários O que você achou Dessa Promoção Que realmente Baixou bastante O preço Das bikes Ali Eu diria Que elas São facilmente Ali Se não é O melhor Custo-benefício Nessa faixa De preço De preço Realmente Está Entre As Top Mesmo Principalmente Agora Com essa Redução De valores Beleza? Tem várias Promoções Também Da Oje Bikes Ali Rolando No site Apigwadebikes.com .br Essa aqui É apenas Duas Que chamaram Muita atenção Que eu decidi Trazer Para o vídeo Antes Que Acabe E agora Só falta Dar Aquele Like Para Fortale Seu Canal Se inscrever Se não Está Inscrito Ainda Ativar O sininho Para Se não Ficar No Nosso Próximo Vídeo Compartilha Com os Amigos Vamos ajudar A galera A pedalar Mais E melhor Porque Os Amigos Merecem Também Esse Upgrade Beleza? Valeu Tchau Tchau